Para a marcação deste livre... E há fora aí o remate e o golo! 1-0 para a Colômbia! O remate é de Ferreira! 1-0! Aqui vemos a reação a dois tempos do selecionador colombiano num primeiro momento julgando que estaria perante uma oportunidade desperdiçada do ataque da Colômbia mas depois verificando que afinal de facto a bola tinha mesmo entrado na baliza da Argentina e o golo... E aí está a marca argentina, a marca Crespo que ao mesmo tempo se lesiona Hernán Crespo a marcar, a lesionar-se e desde já também a pedir a substituição na seleção argentina é de facto uma jogada amarga ou pelo menos agredou-se para a seleção para Hernán Crespo marca o golo experimenta esse sabor que é sempre um sabor agradável o de marcar um golo mas depois a seguir a seguir lesiona-se e talvez uma lesão muscular o jogador argentino apontando desde logo para bem jogado por Mascarano agora Lionel Messi Javier Zanetti grande o cabeceamento e o golo da Argentina marca Riquelme 2-1 cruzamento primoroso de Javier Zanetti e mesmo a velocidade moderada a seleção argentina consegue nesta altura ganhar vantagem no marcador com este cabeceamento de Riquelme uma boa jogada de ataque da seleção argentina mesmo sem sem necessidade de imprimir grande velocidade Lionel Messi a descobrir no lado direito em Javier Zanetti a possibilidade de colocar a bola mas até o momento tem estado apenas como elemento decorativo remate de Riquelme e este é o golo 3-1 para a Argentina marca de novo Riquelme Ora bem a Argentina sem grande esforço nesta altura a vencer muito perto do intervalo a vencer a Colômbia por 3-1 e aparentemente Alfilu Bazzilla terá de facto aqui a sua desejada vingança dessa derrota de 94 há portanto 13 anos durante a fase preliminar ou durante a fase de eliminatória para o campeonato e agora o golo da Colômbia o golo da Colômbia marca Castrilhão Ora este golo pode de facto ser uma maravilha para o jogo já que de algum modo pode acordar a seleção argentina e pode sobretudo pode dizer aos argentinos e aos jogadores argentinos que o jogo não está definitivamente ganho que é preciso jogar mais do que tentar embalar a seleção colombiana num tipo de jogo mortiço e Lucho Milito agora sim o remate de Milito e o quarto golo para a Argentina Diego Milito marca pela primeira vez nesta Copa América assistência de Carlitos Tevez e a Argentina consegue o quarto golo e consegue liquidar de uma vez por todas com as esperanças colombianas de empatar ainda o jogo um passo também de Lucho Gonzales com todas as medidas a colocar a bola em Carlitos Tevez e depois Tevez a assistir Diego Milito à semelhança do que tinha acontecido com o primeiro golo de Riquelme também nesta situação e neste golo de Diego Milito a bola é ainda desviada por um defesa colombiano Riquelme e para o